Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Hoje nós estamos aqui para apagar a nossa língua, que a gente falou que só é zerado quem aburre e adivinha quem foi zerada? Exatamente! Não, mentira, eu não fui zerada, eu só recebi um rally na minha cidade e tive que aceitar isso. Então, a gente, como vocês sabem, a minha desgraça é o aprendizado de vocês. E como eu ainda não tinha nenhum vídeo aqui nesse canal falando sobre rallies, como evitar o que fazer, eu resolvi aproveitar a situação para poder ensinar alguma coisinha para vocês, né? Um pouquinho do que eu aprendi e como eu vou esquecer de fazer esse vídeo e só lembrar quando eu recebi rally da próxima vez, não sei quando isso vai ser, então já vamos aqui aproveitar a oportunidade para poder ensinar alguma coisa. Começando dando um pouco de contexto para vocês. Como é que aconteceu para eu receber o rally? Nossa, que burrice, não sei. Foi burrice? Foi um pouquinho assim. Mas tudo bem, vamos dar um contexto na história. Estava eu no meu reino, linda, maravilhosa. Meu reino resolveu assim arrumar uma briguinha de fim de KVK, 12 horas soltando para acabar o KVK. Quem não quer uma briga, né? Todo mundo quer. Então, a gente estava brigando com o outro reino, teleportei para frente de batalha num território que não era meu, como todo mundo faz. Estava eu online fazendo a briga ali e prestando atenção nas notificações, porque eu sabia que corri o risco de acontecer o rally. E daí eu estava fazendo briga em campo aberto quando apareceu a notificação de rally para mim. Só que eu não sei se eu perdi essa notificação, eu acho que não, porque eu estava prestando atenção nisso. Mas na hora que piscou para mim a notificação de rally, o rally já estava marchando em direção da minha cidade. Então, é uma informação que eu preciso verificar se a notificação aparece quando é lançado o rally ou só quando ele está marchando. Mas como eu estava a poucos metros da pessoa que estava fazendo o rally em mim, eu não tinha como correr, não tinha como eu fazer nada naquele momento. Então, eu só voltei as tropas para a cidade. Então, aqui começa o aprendizado de vocês. Primeira coisa, o que você pode fazer quando alguém lança um rally em você? Você tem duas formas de escapar de um rally. A primeira forma é subindo uma bolha. A segunda forma é teleportando. A primeira forma de subir a bolha, você só pode fazer ela se você não tiver com o frenesi de guerra ativado. Que é o que o frenesi de guerra te avisa toda vez que você vai ativar ele. Se você ativar o frenesi de guerra, você não vai conseguir subir a bolha. E é uma técnica muito usada. Acho que quase todo mundo sabe disso, mas se você não sabe, aqui está. Que é também algo que você pode usar contra o seu inimigo. Que é fazer ele ativar o frenesi de guerra antes de você lançar o rally. Como eu estava ali na batalha de campo, então tipo, o frenesi de guerra estaria ativado de qualquer forma. Eu provavelmente usaria a segunda forma que era teleportar caso você não... Porque o objetivo deles era abrir espaço, então... Se o seu inimigo teleportar, ele abre aquele spot ali e daí você consegue fazer mais coisas e você também tira o inimigo da frente de batalha. Então algo que você pode fazer caso um dia você esteja numa luta e você quer que o inimigo seja obrigado a teleportar. Porque o que eu poderia ter feito? Só subido a bolha e continuado no spot ali, então eles não poderiam chegar. Mas pelo fato de eu estar com frenesi de guerra, minha única opção para poder fugir do rally seria teleportar. Algo que você pode fazer quando você tem um inimigo lá que não está com frenesi de guerra é provocar ele para ele ativar o frenesi de guerra. Vocês já devem ter visto, se vocês nunca viram ou nunca fizeram isso. É uma técnica, então vocês já sabem. Que é colocar uma tropa na frente da casa da pessoa que você quer fazer rally no futuro. Você não vai avisar ela que você quer fazer um rally nela. Mas você vai colocar uma tropa lá para que ela ataque aquela tropa. Então você vai provocar ela de diversas maneiras. Você pode, por exemplo, colocar só uma cavalaria T1 ali que é facinho de matar para poder chamar a atenção dela. Dar aquele comitãozinho para ela atacar. Ou uma tropa full mesmo. Se a pessoa não for do tipo provocável que cai nesses truques de tipo colocar só uma cavalaria T1. Então você coloca uma tropa full para ela pensar que é um desafio de verdade. E assim que ela atacar sua tropa, ela vai estar com frenesi de guerra ativado. E o frenesi de guerra são 12 minutos. Então se você lança um rally de 5 minutos, não dá tempo de terminar o frenesi de guerra para a pessoa subir a bolha. Então ela é obrigada a teleportar. Então essa é uma técnica muito utilizada. Se você não sabe, agora você já está sabendo. E se alguém começar a se provocar, fique esperto porque vem rally aí a caminho. Então subir a bolha é uma das formas de você fugir do rally. Mas se você não pode subir a bolha, o que você vai fazer? Você vai teleportar. Só que você não pode teleportar em duas situações. Se as suas tropas estão no campo. Ou no segundo caso, se o rally já encostou na sua cidade. Se as tropas estão batendo na sua cidade, você não pode teleportar. Então, o que acontece? No meu caso, eu estava com tropa na rua. A hora que o rally estava marchando, porque eu estava brigando. Mas ela não estava longe. Ela estava alguns segundos. Só que o rally também estava só alguns segundos na minha casa. Então, ele chegou antes das minhas tropas chegarem. Aqui está o primeiro relatório. Porque como eu já disse para vocês, o Richard é o meu comandante principal. Então, ele é o primeiro que eu tiro da cidade o tempo todo. Então, ele não estava para proteger a minha muralha. Quem estava era o Martel. Porque como eu acabei de upar o Alexandre, o Alexandre virou meu secundário para o Richard. Ele está 551. Então, o meu Richard estava na rua com o Alexandre. E o Martel estava protegendo a minha muralha. Então, a hora que eu vi o rally marchando, eu chamei a tropa de volta para poder teleportar. Só que o rally chegou antes da minha tropa voltar. Então, eu já não podia mais teleportar. E naquele momento, eu não podia subir escudo também. Porque eu estava com frenesi de guerra ativada. Então, eu só podia aceitar o rally. Então, sempre fiquem atentos às notificações para poder não cair nesse joguinho sujo dos seus inimigos. Ou, use tudo o que você acabou de aprender nesse vídeo para usar contra os seus inimigos. Para que eles caiam no seu joguinho sujo. Mas, ainda tem uma última coisa que você pode fazer. Que não foi o que eu fiz. Mas, é algo que vai te ajudar também. Que é o que? A hora que o rally estava batendo na minha cidade. Que eu voltei as minhas tropas para a cidade. Eu poderia ter deixado o Richard na guarnição. Para poder diminuir o dano. E ter tirado as minhas tropas da cidade. Porque, o que eu fiz? Eu peguei o rally e suportei ele. Então, tipo, eu tive um... Não chegou a encher o meu hospital. Eu fui muito sortuda. Era para eu ter perdido muita tropa nesse aqui. Porque eu estava recebendo um rally. T5. Full Cavalaria. Gengis Khan. É tipo... Um dos rallies mais fortes que pode ter. Como vocês podem ver aqui. Tinha mais de duas mil tropas. Tinha T5 no meio do rally. Então, tipo... Tava um rally muito forte. Era para eu ter perdido muita tropa. Principalmente porque eu estou com baixas tropas. Por causa do KVK. É fim do KVK. Então, eu estou com pouca tropa na cidade. Então, era para eu ter perdido muita coisa. Essas tropas mortas que vocês estão vendo. É aquilo que eu falo. Não reenforça o seu coleguinha que está recebendo o rally. Porque eu não perdi tropa nenhuma. Meu hospital nem chegou a ficar full. Só que as pessoas estavam reforçando aí as tropas mortas. Então, essas tropas mortas são de pessoas que reforçaram a minha cidade. Nunca reenforcem o seu amiguinho que está recebendo o rally. A menos que, tipo assim, seja... A vontade que isso vai dar para ele seja imensa. Nesse caso, não ia me dar nenhuma vantagem ter tropa reenforçando. Eu acho que essas pessoas nem estavam reenforçando. Elas só estavam usando minha cidade de abrigo. Pensaram que eu era esperta para fugir de um rally. Olha só. Pessoas bobas. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você está recebendo um rally e você não tem tropa suficiente na cidade para poder machucar o rally. Porque aqui eles tiveram 30k de morto quando eu estava com o Martel e mais 20k quando eu estava com o Richard. 50k de morto, isso não é nada. Tipo, não vale a pena o hospital que eu peguei para fazer 50k de morto. Sendo que no máximo, no máximo, acho que foi uns 5k, 7k de T5 que eu matei. Então, o que você pode fazer? Geralmente, eu e meus amigos, a gente avalia... A gente recebe muito rally, principalmente meus amigos, eu nem tanto. Mas como eles gostam de provocar o inimigo, o inimigo sempre está fazendo rally na cidade deles e a gente sempre avalia se vale mais a pena pegar aquele rally e matar a tropa do inimigo. Porque as suas tropas só morrem quando o seu hospital encher. Então, geralmente no primeiro rally nunca morre tropa. Então, você pode tanto aceitar o rally e tancar aquele rally para poder matar a tropa do inimigo ou você pode subir a bolha, fugir ou seja lá o que for. Nesse caso, não compensava eu tancar o rally, mas eu não tinha como fugir mais o que eu deveria ter feito nesse caso. Eu deveria ter retirado as tropas da minha cidade. Porque quando não tem mais tropa na sua cidade, o rally acaba. Então, eu retirando as tropas da minha cidade, apenas as que eu não tinha conseguido retirar iriam para o hospital. E eu teria um hospital muito menor do que eu peguei. Eu peguei 500 e pouco... É, quase 500, 500 e pouquinhos K de hospital. Acho que nem isso, 300. É, 300 e poucos K de hospital. Se eu tivesse tirado as tropas da minha cidade, eu pegaria aí uns 100, 100 e pouco de hospital. O que seria muito melhor do que ter que agora rilar tudo isso. E perdi um pouco de recurso, mas tudo bem. A minha maior dor é que eu estava no top 10 do MG. E agora eu não vou estar mais porque o pessoal continuou lutando. Eu fiquei fora da luta por causa disso, porque até eu curar tudo isso vai levar tempo. Provavelmente a próxima semana vai ser só eu curando essas tropas para tirar do hospital. Então, seria muito melhor se eu tivesse aceitado o rali, tirado as tropas da cidade e deixado o rali acabar rápido. Mas eu acabei tancando o rali. Mas beleza, aprendizado, o que eu me ferrei, vocês aprendem, vocês já sabem o que fazer. Ah, mas provavelmente vocês não vão chegar nisso de ter que tirar a tropa ou vocês vão ter tempo para decidir se vocês querem aceitar o rali. Só aceitem receber um rali na sua cidade se o dano que vocês vão causar vai ser maior do que o que vocês vão receber. E se por acaso eu tivesse feito igual o Solimar e deixado uma defesa pior na minha cidade, aí sim eu estaria chorando nesse momento. Mas como? Eu ainda não acredito que eu só tive isso de gravemente ferido. Porque é jeito de escancar o cal, tipo, e eu estava com muito pouca tropa na cidade. Eu fui muito sortuda nesse ali, na realidade, que era para ter perdido muita tropa. Mas eu estou um pouco triste, eu não vou fazer o Solimar e falar, nossa, foi épico. Não foi, eu ainda estou triste com isso. Mas é aprendizado, é o jogo, faz parte, né? A gente paga a língua de vez em quando, mas pelo menos ensina vocês alguma coisa. Então se vocês têm mais alguma técnica para se proteger de rali, deixem aqui nos comentários embaixo, que a gente sempre fixa os comentários para as pessoas também ficarem por dentro dessas novas dicas. E também eu aprendo mais técnicas para me proteger da próxima vez. Espero que não tenha uma próxima vez, né? Agora a gente... Eu estava prestando atenção, então não... Foi coisa do jogo mesmo, mas beleza. Então até a próxima, não esqueçam que semana que vem, semana que vem, amanhã já, a gente vai ter as lives com a conta nova, o pano da conta nova. Então fiquem por dentro dessas lives para poder ir aprendendo mais coisas, poder perguntar as coisas também e ir crescendo junto. Deixem um like no vídeo em consideração a essa dor, essa perda gigantesca que eu tive. E se se inscrever no canal também... Nossa, eu vou ficar muito feliz com essa inscrição. Então se inscreve no canal também para ficar... Vai que eu sou zerada de novo. Então, na próxima vez eu posso ser zerada. E se você não estiver inscrito e ativar o sininho, você não vai ficar sabendo que eu estou sendo zerada para poder acompanhar. Então se inscreve no canal e ativa as notificações. E a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau. Tchau.